O que é que você vai fazer? O que é que você vai fazer? Hum... Eu vou ter trabalhado aqui. Eu vou ter todo lado e eu vou ter que ver. Vamos ver o que dizemos. Ah, o problema é que é um motor. Ok, está. Não. Estou acabando. Já, o senhor. O senhor, a senador. Obrigado.